Música Quando te domina o cansaço Que já não puderes dar um prazo Quando vem ao pau ceder Que já não quiser o meu amanhecer Levanta-te e come Levanta-te e come Meu caminho é longo Camino é longo Eu sou o pão da vida verdadeiro E te faço caminhar Mar e monte a travessão Pela Eucaristia Eucaristia Música 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 Música